TIN 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 Um brinde pra ela TIN 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 Olha que não me ligou TIN 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 E me deixou solteiro Não sofro de amor Pega o litro, completa a sua dose Copo pra cima, posição de pirote Prepara, prepara, mistura, mistura Brindou, brindou Brindou Forte eslova TIN 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 Um brinde pra ela TIN 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 Que não me ligou TIN 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 Me deixou solteiro Não sofro de amor TIN 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 Um brinde pra ela TIN 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 Olha que não me ligou TIN 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 Me deixou solteiro Que alegria Olha que o mundo dá volta Se olha eu Mas agora pela vida Por que ser desprezo Criei um drink virado Mistura de cachaça e desapego Eu tô solteiro TIN 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 Um brinde pra ela TIN 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 Que não me ligou TIN 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 Olha que me deixou solteiro Não sofro de amor TIN 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 Um brinde pra ela TIN 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 Me deixou solteiro Não sofro de amor Pega o litro Completa a sua dose Copo pra cima Posição de viragem Prepara, prepara Mistura, mistura Brinco, brinco Brinco, brinco Pode eslovar TIN 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 Um brinde pra ela TIN 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 Que não me ligou TIN 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 Me deixou solteiro Não sofro de amor TIN 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 Um brinde pra ela TIN 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 Olha que me ligou TIN 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 Me deixou solteiro Não sofro de amor